Agora vamos ver esses conceitos na prática. Voltemos ao nosso exemplo da construção da casa. Vamos imaginar que o motivo do atraso na construção da parede da sala tenha sido uma tempestade não esperada. Isso se caracteriza como um risco na qual qualquer projeto de obra está sujeito. São esses riscos que devemos prever, por assim dizer, quando fazemos o nosso planejamento. Ao prezar por uma qualidade maior nesses dois elementos da etapa de planejamento, é natural que o fluxo de trabalho do projeto seja mais controlável e a chance de sucesso maior. Acompanhe comigo. Como você pode observar no gráfico de projetos, a etapa de planejamento é bem maior do que as demais etapas. Já no gráfico de atividades de rotina, há um destaque para o fazer, o executar e a etapa de planejamento é bem menor. Isso ocorre justamente pelas características peculiares dos projetos. Empreendimento único e temporário. Para encerrar esse bloco, vamos destacar os pontos fundamentais de um bom planejamento. Acompanhe comigo na tela. No cronograma de atividades, você deve estabelecer sequência, prazos e custos das atividades. Determinar a alocação de recursos para a empresa para cada atividade. Associar uma descrição do escopo às atividades. Na análise de riscos, elencar os potenciais riscos do projeto. Organizar um plano de riscos. Estabelecer um plano de resposta ao risco. Como vimos, o planejamento é fundamental para que possamos chegar com sucesso ao final de um projeto. Devemos montar um cronograma de atuação e prever riscos. Precisamos lembrar sempre que os projetos são empreendimentos únicos e temporários. No terceiro bloco, estudaremos a relação processos e gerenciamento de projetos. Daqui a pouco voltamos. Espero você. Olá, estamos de volta com o curso Fundamentos da Gestão de Projetos. Iniciamos agora o nosso terceiro e último bloco. No primeiro bloco, estudamos o ciclo de vida de um projeto e aprendemos um pouco mais sobre o método PDCA. No segundo, verificamos a importância da etapa de planejamento para a execução de um projeto e que dentro dessa etapa, há dois pontos fundamentais. O cronograma de atividades e a análise de riscos. Agora vamos estudar a relação de processos e gerenciamentos de projeto. Estabelecido um bom planejamento para o projeto, o desafio agora passa a ser o controle sobre o fluxo de trabalho. Num projeto, as atividades são executadas por uma equipe de pessoas que muitas vezes trabalham em paralelo e disputam os mesmos recursos limitados da empresa, como equipamentos, salas, computadores, etc. A empresa, por sua vez, tem responsabilidade pela qualidade do serviço ou produto e, para tal, estabelece procedimentos de trabalho que visam padronizar a forma de fazer as atividades e assim minimizar grandes variações no resultado final. O mecanismo utilizado pelas empresas para obter a padronização na execução das atividades são os processos. Como você sabe, padronizar significa estabelecer um modelo oficial comprovado para a realização de uma tarefa ou atividade. Estabelecer processos é priorizar a qualidade. Como já destacamos anteriormente, processo é um grupo de atividades relacionadas de forma lógica que utiliza recursos da organização para fornecer resultados definidos em prol dos objetivos da organização. O ideal é que as pessoas de uma organização tenham os processos bem definidos para a realização das atividades. Mas pode ocorrer, por um motivo ou outro, que os papéis de cada pessoa que compõe uma equipe de trabalho não estejam definidos ou mesmo que não haja um procedimento para a instrução de como a pessoa deve realizar cada atividade. Neste caso, é fundamental que o gerente defina as responsabilidades de cada pessoa da equipe e defina também procedimentos para a realização das atividades. Além disso, é necessário também estabelecer um fluxo de trabalho organizado de tal forma que possibilite a pessoa saber o que, quando e para quem ela deve fazer a atividade. Com os papéis de cada um estando claros e os procedimentos encaminhados e definidos, todos podem esperar por algo dentro dos padrões de qualidade da empresa. Neste sentido, imagine uma equipe de trabalho em que todos os componentes sabem o seu papel, sua função e quais os procedimentos para a realização das suas atividades. Muito bom, não é mesmo? Melhor ainda imaginar o trabalho de várias equipes em que todas têm função definida e sabem bem como realizá-la. O resultado, certamente, será muito positivo. Outro detalhe importante no planejamento dos projetos é que, dependendo do tipo de projeto, os profissionais envolvidos podem optar por selecionar processos a serem executados com mais ou menos profundidade ou até mesmo não serem executados. Assim, a decisão sobre os processos fica a critério do gerente de projeto e do especialista envolvido, diferente das atividades de rotina que têm processos sequenciais que devem ser executados à risca. Os processos criam um fluxo de trabalho que orientam a ação. Observe um exemplo de fluxo de trabalho onde o processo em destaque é a construção de uma parede. Como você vê, a imagem no processo inicia com a atribuição da tarefa ao pedreiro. Este avalia se o material está disponível e se a laje e o piso estão secos, ou seja, os critérios da entrada do processo. Se os critérios estiverem em conformidade, o pedreiro pode iniciar a atividade, que é fazer a massa. Na sequência, uma condição para que ele levante a parede é ter tijolos ao seu alcance. Em caso positivo, ele conclui o seu trabalho, que é construir a parede e finaliza o processo. Em caso negativo, ou seja, se ele não tiver os tijolos disponíveis, ele interrompe o processo. Você pode estar se perguntando como os processos devem estar organizados para que tenhamos um sucesso em nossos negócios. Todo processo deve estar organizado da seguinte forma. critérios de entrada, fluxo de execução da atividade, artefato de saída, ter uma descrição da finalidade, ter um responsável, identificação de quando se inicia e quando termina, dentro do ciclo a que pertence. Isso forma uma estrutura que dá amplo suporte a cada profissional para exercer sua atividade e, no todo, obter uma metodologia de gerenciamento de projetos. Agora convido o especialista em projetos, Osmar Zózimo, para detalhar um pouco mais esses tópicos que acabamos de ver. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou apresentar melhor o nosso convidado. O Zózimo é editor executivo da revista Mundo PM, revista líder de mercado em gestão de projetos. Ele também é mestre em engenharia da produção, com MBA em empreendedorismo e gerenciamento de projetos. Olá, Zózimo. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa entrevista falando um pouco sobre a importância da organização dos processos para a sobrevivência das organizações. Zózimo, se as pessoas nas organizações precisam fazer mais, melhor e com menos custo, qual seria a solução? Realmente uma ótima pergunta. As pessoas têm cada vez mais sofrido pressões para terem resultados dentro das empresas. Isso é oriundo de uma competitividade que o mercado traz sobre as organizações. Essa pressão que é exercida sobre as pessoas, muitas vezes decorre dela não ter uma adequada estrutura dentro da organização para ela exercer adequadamente a profissão dela, a atividade que ela é requerida para fazer. Isso leva ela a uma situação de estresse e ela não consegue desempenhar com tanta performance a atividade dela. A solução para esse tipo de problema que as organizações têm adotado é a gestão por projetos, que na verdade é um conjunto de processos que organiza as atividades das empresas dentro de uma sequência lógica e as pessoas assim conseguem desenvolver as suas atividades de uma forma bastante eficaz, do jeito que é requerido dela pela autoadministração. Processos como um todo estabelece uma rotina de trabalho para elas das quais ela sabe como atuar, aonde atuar, exatamente como e onde fazer o trabalho que ela tem que fazer, o que ela vai ser demandada pela autoadministração. Essa é a receita do sucesso. A gente observa que as organizações têm adotado essa forma de conduzir as suas iniciativas por processo, porque ela consegue, os processos de gerais, eles trazem uma disciplina para as atividades. E aí as pessoas conseguem desenvolver as suas atividades com competência. Ela consegue saber exatamente o que ela precisa fazer para ter um bom resultado nos trabalhos. E aí sim a organização como um todo consegue atingir uma solução para a questão da pressão e da alta competitividade que tem do mercado. Falando em controle de processos, explica para nós, isso envolve uma forma específica de gerenciar processos? Sim. Basicamente existe um agrupamento de processos dentro do ciclo de vida de um projeto. Um projeto como um todo necessita ter agrupamentos exatos por especialidades durante todo o ciclo de vida do projeto. Ou seja, é necessário você ter uma disciplina de quando começar a executar determinados processos e quando finalizar e quando interagem com outros processos que vêm na sequência. isso tudo a gente estabelece uma metodologia para quando começa ter meio e fim dessa sequência do fluxo de trabalho, propriamente dito. Isso a gente, o mercado estabelece uma metodologia de gerenciamento de projetos, no caso, para poder estabelecer esse fluxo em todo o ciclo de vida do projeto. Existe alguma maneira de agrupar processos? Sim. Os agrupamentos ocorrem por áreas de especialidades. Eles necessitam ter, ser bem distintos, porque são especialistas atuando em cada um deles. Então, geralmente as organizações dividem em grupos de processos de gerenciamento, em grupos de processos de execução, porque existe distinção entre o perfil do profissional que vai exercer, executar esses processos. Em gerenciamento, as atividades são mais de planejamento, controle, medição, se o realizado está conforme o previsto. Já nos grupos de processos de execução, o fluxo de atividade é mais operacional, destinado para, especificamente, para o produto que tem que ser produzido, como ser produzido, aonde que ele vai entregar, para quem que ele vai entregar, ele não está preocupado tanto com a gestão de todo o ciclo do projeto. Então, os agrupamentos são basicamente nessas duas linhas e por áreas de especialidades. Existe uma sequência de realização de cada um desses grupos, uma ordem? Sim, bem colocado. Veja, um projeto tem um ciclo de vida, início, meio e fim. Então, dentro dessas duas categorias de grupos de processos de gerenciamento e de execução, mesmo assim, é necessário você ordená-los numa sequência do começo do projeto, quais processos vêm no início dele a ser executado, depois numa sequência de planejamento, uma sequência de execução mesmo, depois de controle e, finalmente, você pode ter até processos específicos para o encerramento do projeto como um todo. isso tudo traz uma metodologia que cobre todas as etapas do ciclo de vida de um projeto. Ele consegue fazer uma administração sobre todo esse ciclo de vida. Um outro ponto que vale a pena ressaltar é a importância das pessoas, dos colaboradores nesses processos. Tendo o objetivo claro e as atividades dos processos definidas, facilita a integração entre as pessoas? Certamente. Veja, o importante, assim, quando falamos de pessoa, pessoas em geral, fazer gestão de pessoas é um ponto crítico em qualquer área de gestão. Não vai ser diferente em projetos, muito pelo contrário. Em projetos nós vamos encontrar ainda mais desafios. Por quê? Porque existe uma dinâmica que vai de frente à novidade, uma coisa que nunca tinha sido feita antes. então as pessoas reagem nem sempre do jeito que você está esperando. Quando você vai controlar isso, é necessário que você tenha muito bem especificado para as pessoas o ponto de atuação que ela tem que, o exato momento que ela tem que entrar em atuar, o que ela tem que entregar, de que forma que ela tem que entregar o produto dela. Isso facilita o trabalho dela, ela consegue estabelecer uma ordem para ela, sabe exatamente o que vai ser requerido dela, então ela se sente mais confortável para executar aquilo. Isso colocado no todo como um projeto, as dificuldades das pessoas é para quem se comunicar. A maior parte dos problemas em gestão de projetos está na comunicação. Isso envolve pessoas, diretamente pessoas. Então, quando você estabelece esse fluxo com que os processos permitem, as pessoas conseguem saber exatamente a quem recorrer quando elas precisam de ajuda ou a quem entregar o que ela precisa entregar. Então, ela tem bem definido essas etapas dentro da empresa e isso facilita a gestão da pessoa como um todo. Isso também traz à empresa a possibilidade dela executar as atividades em paralelo, simultaneamente. Uma coisa que o mercado exige. Cada vez mais você, com essa competitividade que existe, é necessário que equipes trabalhem em paralelo. As pessoas saibam exatamente o ponto que ela tem que entrar em paralelo com uma outra pessoa que já vai adiantando o serviço dela, já vai se preparando para tudo que ela vai receber dessa primeira pessoa. Essa dinâmica de processos e de envolvimento das pessoas é muito bem controlada em projetos por causa das suas sequências de processos e isso dá um resultado muito interessante para a empresa. Se você comparar, se você for ver que as empresas quando são demandadas realmente por um resultado, rapidez, menor custo, ela vai precisar ter esse controle, ela vai precisar envolver as pessoas dentro de uma dinâmica, mas ter controle ao mesmo tempo. Quando você exige da pessoa ter resultado, ter performance, se ela não tiver exatamente o que ela tem que fazer, ela se perde no processo. de uma dinâmica, de uma dinâmica, ela vai precisar